Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar E as estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E viverse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vi Dentro do meu coração Se eu não te amasse tanto assim Por onde eu vi Por onde eu vi Dentro do meu coração Eu não te amasse tanto assim Eu não te amasse tanto assim Obrigado.